Fala, galera que me segue, beleza? É o seguinte, ó, antes de começar esse vídeo, eu quero dar três recados rápidos pra vocês. O primeiro, vocês sabem que eu gravei o meu especial de comédia stand-up no dia 2 de setembro, lá no Teatro Bradesco, né? Foi muita treta, então, me chamaram pra continuar lá, mano, porque o show foi animal. Então, durante setembro, eu vou estar lá, aos sábados, às 23 horas, nesse teatro lindo e maravilhoso, de 1.500 lugares. E eu quero chamar vocês pra me assistir, pra fazer desse show uma puta festa. Ó, ingressos pra esse show aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Esse é o primeiro recado. O segundo é que, no dia 28 de setembro, vai estrear um filme, que eu fui um dos dubladores. O nome do filme é Ruim pra Cachorro, do mesmo diretor do TED, aquele ursinho que fuma maconha. Mano, é um filme muito engraçado. Tô eu, os moleques do Quatro Amigos, a Bruna Louise. Você não pode perder, tá no cinema e tá realmente engraçado pra caramba. E o último recado, em outubro, vão rolar uns shows meus na Califórnia. Então, fica ligado. Los Angeles e San Diego. Tô dando informações também aqui na descrição. Então, é isso. Bom vídeo de stand-up pra vocês. Espero que vocês deem risada aí com esses cortes de improvisos dos últimos shows do Muita Treta. É nóis. Tamo junto. Da hora. Alguma profissão diferente de médico, de advogado, de engenheiro, de professor? Uma profissão que você fala na rua, que você faz, e as pessoas ficam te perguntando pra você se explicar. Tipo a minha. Uma pessoa comediante, eu falo. As pessoas falam, como assim? Conta uma piada. Fala, vai tomar no seu cu. Alguma profissão diferente? Vamos ver. Você faz o quê, moça? Olha, que da hora, moça. Quanto tempo você é atriz? Eu sou atriz há mais de 20 anos. Olha, mano. E você fuma, né? Você tem, ó... Só o verdinho. Não, aquela que eu falo, sou atriz. Eu lembrei muito da... Nair Belo, tá ligado? Que legal, você trabalha 20 anos como atriz? Que da hora. Teatro ou TV? Musical. Olha, musical. Sua voz é linda. Acabei de dar uma puta mancada, né? Você fuma pra caralho. Musical. Desculpa, como é que é? Você fuma com tralto. Você é o quê? Fuma com tralto. Você tirou na Carolina pra lá. Ah, agora sim, mano. Com tralto. Eu lembro dela do musical. Você fez aquele musical do Malboro, né? Cigarros cantando. Venha para o mundo de Malboro. Você vai fumar, se divertir. E o câncer não vai te fazer rir. Venha para o mundo de Malboro. Efisema. Desculpa. Você sabe que eu sou um bosta, né? Oi? O que foi? Você não fuma, eu sei. Eu estou zoando. Eu fumei muitos anos. Eu fumei, eu não fumo mais. Você fez dublagem também, não fez? A Selma do Simpsons. Sua irmã também? Como você chama? Luciana, desculpa a sacanagem. Você sabe que eu sou um animal, né? Foda-se. Qual o teu sobrenome, Luciana? Luciana Vasconcelho. Muito prazer, viu, mano? Ainda vou ver uma peça sua. Desculpa a sacanagem, viu? Fala, agora fodeu. Ela está brava. Saiu da área do musical? Por que será, né, Luciana? Estou brincando. Fala, o que aconteceu? E a nada. As coisas vão acontecer. Mas você menos espera, Luciana. Caralho, ela está amargurada. Eu ainda dei uma puta zoada. Vai dar certo, Lu. Caralho, toma essa. Hoje eu sou empresário. É da hora. Que marca de cigarro você tem. Ô, Luciana. Sou dono do derby. Sou rica. Estou brincando. Vai ser da hora. Estamos juntos. Desculpa aí. Eu sou um verdadeiro bosta. Olha o marido querendo entregar a mulher. Eu já peguei a briga ali. O que você faz, moça? Pode falar, não vou. Terapeuta holística não é nada demais? Como assim? Explica para nós. Terapeuta é de energia, é isso? Mandar o pessoal medir, alinhar os chácaras, você consegue ver só pelo olhar se a pessoa está com o chácara alinhado ou não. Você consegue sentir a energia? Como é que eu estou? Estou alinhado? Oi? Estou nada. Estou mal na merda, mano. Estou mal ruim. Se liga. Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Mas que legal, porra. Achei do caralho isso, né? Mexe com as energias e tal. Picareta, né? Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Eu tenho uma dessa, viu? Que me alinha. Estou ligado, né? A gente precisa se alinhar de vez em quando, mano. Vocês não estão, né? Fazer balanceamento de chácara, né? Eu sou tipo um corsa. O marido dela é mó feliz que ela está acesuada. E ela, puta, né? Vou desalinhar seus chácaras, você está fodido. Quer dizer, seu chácaro virar um sítio. Nada a ver, nada a ver, né? É o quê? Calma, calma. Você também manda energia? Ih, fodeu, mano. Cuidado aí, galera. Mandar um radugue aí na sua alma. Já sai se cagando do show. Você faz o quê? Engenheiro de pesca. Ah, se fodeu. O cara tem um barquinho, meteu uma engenharia. Não, sério mesmo, engenheiro de pesca? Como é que funciona? Entendi. Produção de alimento. Mas chama engenheiro de pesca mesmo. Eu acho que engenheiro de pesca é um cara que desistiu da faculdade. Engenheiro que no meio da faculdade falou, não vou para a aula não, vou pescar, foda-se. O que você faz? Sou engenheiro de pesca. O que você faz, você? Eu sou engenheiro do bar. Ali, qual a sua área da medicina? Olha, aí é um médico verdadeiro, hein? Deixa eu ver cada resposta, deixa eu sentir seu coraçãozinho para ver se está bom. Mais médico, vamos ver, mais médico, parece programa cubano, né? Perguntando. Você, qual a sua área, mano? Ué, é lá. Esse é o dilema do homem, né? Do coração para a rola. Deixa eu ver. É o que a gente... Menina, vocês querem entender o homem? É isso. Esses dois definem. Nosso coração está no lugar, a rola não concorda. E um examina o coração, o outro a rola. Vocês têm que conversar e elaborar uma solução. Para nós. Sei lá, ligar um cabo, né? Uma boa ideia, né? O coração para a rola. Resolve, mano. Infidelidade, o mundo mais feliz. E você sempre quis trabalhar nessa área da giroba. Como é que foi isso aí? Não? Como que descobriu no caminho, né? Se é judeu também, dá dinheiro. Alguém tem que fazer, né, mano? Da hora, mano. Você chega em casa, a esposa, como é que foi o seu dia? Puta, hoje foi um saco. Mas, às vezes, é do caralho. O importante é que a sua vida é pica, cara. Desculpa, não tinha com medo. Não dá bola para mim, relato. Não dá para não fazer, né, mano? Que bosta, cara. Uma vez eu fiz um evento corporativo para um pessoal de urologia. Aí o cara que contratou, falou, mano, pode fazer as piadas que os caras adoram. Eu elaborei umas 30 na sequência. Só desse nível. Foi uma bosta. Os caras ficaram chateadíssimos, mano. Até pegaram no meu pau no final. Inventaram as doenças.